Música Só você, pra achar uma casa como essa. A casa é toda assim, ó. Vidro na porta, janela. Dá pra ver tudo que a pessoa faz lá dentro. Diz que é bom não ter ninguém. Não atrapalhar, não é? Você não é médico da Renata. Cuidado com o que você vai fazer. Eu sei o que é melhor pra Renata. Nunca te ouvi falar numa coisa dessas. Eu fui achada na mata. Onze anos. Ótimo. Eu fui a primeira. Pode acontecer alguma coisa. Aconteceu o quê? Tem alguém aí? Você mesmo diz que não tem nada por aqui? Ou você tá escondendo alguma coisa de mim? Você acha que eles podem virar aqui? Quem são eles? Ah, eles estão aqui. Renata! Eles não vão parar. Daqui pra frente a coisa só pior. Ninguém vai te fazer mal. Achei! Claro, não se deixem de entrar. Pelo amor de Deus. Eu não quero. Eu não quero que eles entrem. Você fica impressionante. Eu falei que eu vou travestir no meu relatório. Muita gente desenha a casa. Casa? É onde começam os traumas. Muita gente desenha a casa. É onde começam os traumas. A CIDADE NO BRASIL